Não seja enganado, Bitcoin não vale nenhum real, ele não serve para nada, diz pesquisador da Unicamp. Nesse caso, foi o cientista da computação Jorge Stolf, que também é professor titular da Unicamp e PhD da Universidade de Stanford. Eu acho engraçado, né? A pessoa pega lá os títulos dela e ela dá aquela carteirada mágica para tentar se fazer valer disso, para dizer, olha, o que eu estou dizendo está certo, o que eu estou dizendo tem importância. E no fim das contas, o que a gente percebe é que o fato de alguém estudar um determinado assunto não o torna especialista em todos os outros. E mesmo que seja um assunto de sua própria área, não significa que você esteja certo. Só significa que vai ter um bando de idiota que não vai querer validar o que você disse e vai acreditar cergamente em você porque é um bando de idiota, como eu disse. Então, as pessoas estão muito acostumadas a não estudar por conta própria, a não querer entender como as coisas funcionam, a se recusarem a ser autodidatas. Então, esse é o padrão, principalmente o padrão brasileiro. O pessoal gosta muito de depender do Estado, depender de outros, buscar sempre estar em uma oportunidade CLT ao invés de empreender. É o padrão nível Brasil, é assim que a coisa aqui funciona. Diante disso, o que eu venho dizer é o seguinte. Se Bitcoin não vale nem um real, por que cargas d'água, a Ucrânia que recebeu ataques aí da Rússia, ela aceitou doação de Bitcoin? Ué, mas se não vale nem um real, então eles estão aceitando doação de vento? É isso? Ah, não sei. Nossa, daí você pega, por exemplo, eu vi uma matéria recentemente, que nas Ilhas do Caribe, existem uma população, desculpa, troquei aqui os nomes, tá? Nas Ilhas Caimã, existe uma população de pessoas pobres, que vivem muitas vezes da pesca, né, enfim. E os bancos não têm interesse comercial em ter sede física próximo a eles. Então, se o cara tem um problema com a alcantar bancária, ele não consegue resolver a situação dele, porque a viagem é muito longa até o local. Mas o pessoal lá tem sinal de celular, tem celular, enfim. E daí essa galera, o que faz? Os desbancarizados. Eles vão lá, baixam uma carteira de Bitcoin e criam um subnegócio ali de Bitcoin. Então, funciona ali pra eles muito bem. Você pega o caso, por exemplo, da Argentina, que tá entrando em uma crise financeira muito grande, e o uso de Bitcoin e criptomoedas lá cresceu de forma avassaladora. Agora, então, assim, diante da crise e da falência da moeda estatal, as criptomoedas estão proporcionando ajuda pra muita gente pra não perder dinheiro pra inflação. Ah, tá. E mesmo assim, Bitcoin não vale um real. Ah, daí você pega... Vamos pra Venezuela agora. Agora vamos apelar, pô, vamos apelar. Venezuela. Eles instauraram o Petro, que é a CBDC. Você sabe todo aquele rebosteio que existe lá naquela ditadura, enfim, né. E o pessoal começou a trabalhar com criptomoedas, né. Começou a utilizar criptomoedas. Inclusive, tinham lojas com a placa lá, escrito assim. Não aceitamos Petro, não aceitamos não sei o que, não aceitamos... Aceitamos apenas Bitcoin, Ethereum, Dash, Avalanche, etc. E uma lista de criptomoedas que eles aceitam nas lojas. E isso salvou muita gente de morrer de fome. Isso compensou a desbancarização de milhões de pessoas pelo mundo. E isso tem funcionado de uma maneira muito melhor, inclusive, do que locais que têm intervenção do Estado. Então, agora você vê o especialista aí, que tem absurdos títulos e reconhecimentos por aí. Ele vem e fala uma... Uma cagada gigantesca que nem essa. E tem um monte de trouxa que vai lá e acredita porque o cara é cheio de título. Realmente impressionante. É uma coisa steht que eu use a cidade. Obrigado.